A Yom Yom para o dia 20 de Sivan extraído também de uma carta do Rebbe anterior quando ele relata a um Hasid que um dos aforismos do meu avô o avô do Rebbe anterior era o Rebbe Maharaj, Admor, Abishmuel, o quarto Rebbe de Chabad então ele traz que o seu avô costumava dizer que a estrutura intelectual e emocional de um Hasid é estabelecida conforme a sua primeira Yehidut com o Rebbe de acordo com a primeira Yehidut que ele tem com o seu Rebbe Yehidut é a audiência particular que um Hasid, um discípulo, um Hasid tem com o seu Rebbe, seu mentor espiritual, seu grande mestre e vamos deixar claro que o Rebbe não é apenas um Rabino não é apenas um professor não é apenas um mestre ou até um mentor espiritual o Rebbe é mais do que isso o Rebbe é uma alma matriz da qual se derivam as outras almas assim como se fala de Mosher Abeinu que ele era o pastor fiel que alimentava alimentava espiritualmente ele nutria de forma espiritual todas as almas da geração um Rebbe também é dotado de uma alma especial uma alma matriz que dela se deriva energia espiritual para toda a geração então esse encontro do Hasid com o Rebbe não era uma mera entrevista uma audiência ou até uma sessão de aconselhamento uma Yehidut, que é o nome que Hasidim dão para esse encontro inclusive falando Yehidut vem da palavra Yehid como Yehid é único como naquela hora o Hasid está ele sozinho com o Rebbe a quatro olhos, unicamente ele, sem mais ninguém que é uma atenção personalizada, individual para receber uma orientação tailor-made sob medida mas mais do que isso, conforme também trazido em diversas citações do Ayom Yom que descrevem a importância da Yehidut o termo Yehidut está associado também a Yehidah Yehidah denota o nível mais elevado da alma a alma tem cinco nomes que representam cinco categorias de baixo para cima Nefe, Shruach, Neshama, Chayá e Yehidah o nível transcendental mais elevado que raramente pouco se manifesta é esse nível chamado de Yehidah como se diz que na Neila do Yom Kippur eventualmente se manifesta esse nível de Yehidah ou Yehidim que Deus nos livre e Deus proteja mas que tiveram que ir até o martírio para negar a vodazará, a idolatria, etc se diz que esse gesto sublime naquela hora se revelava Yehidah Shbenefesh esse nível de Yehidah se diz que quando um Hasid se encontra com o seu Rebbe nessa audiência especial esse é o momento no qual o Rebbe faz com que se revele a Yehidah Shbenefesh o lado mais elevado da espiritualidade do Hasid e há uma ligação íntima da Yehidah desse nível da alma do Hasid com o do Rebbe por isso também o Rebbe Maharaj dizia que isso é tão impactante e tão importante a ponto que a estrutura intelectual e emocional que vai influenciar o serviço espiritual do Hasid no futuro tanto a sua estrutura intelectual daquilo que ele vai entender no estudo da Torá, particularmente da Hasidut na contemplação de divindade, etc como a estrutura emocional o quanto ele vai ter sensibilidade para desenvolver sentimentos de amor a Deus, de reverência a Deus e assim por diante tanto a estrutura intelectual como emocional de um Hasid é estabelecida de acordo com a primeira Yehidut que ele tem nós já vimos também em outras citações do Ayom Yom que vários Hasidim consideravam a sua primeira Yehidut o seu primeiro encontro pessoal com o Rebbe como o dia do seu nascimento vocês dissessem que espiritualmente ele nasceu naquele instante quando a sua alma se encontra com a alma matriz com a sua fonte e de lá ela recebe as orientações, etc então essa primeira Yehidut toda a Yehidut é algo sublime e elevado mas a primeira mais ainda se diz se a estrutura intelectual e emocional do Hasid é forjada de acordo com a primeira Yehidut e o que influencia a primeira Yehidut em si, esse primeiro encontro a primeira Yehidut é de acordo com a essência do caráter do Hasid o que vai fluir o que vai rolar, entre aspas nessa primeira Yehidut o que o Hasid vai conseguir obter e absorver o que o Rebbe vai lhe transmitir isso é de acordo proporcional à essência do caráter do Hasid por isso, em tempos antigos no Alterebbe os primeiros Hasidim a gente encontra que às vezes eles se preparavam durante anos antes de entrar numa Yehidut se preparavam trabalhando sobre si sobre o seu caráter forjando as virtudes, etc e isso tudo era um preparo para então entrar adentrar no quarto no gabinete do Rebbe se diz que quanto mais o Hasid está preparado e bem preparado ou assim ele vai conseguir obter e captar do Rebbe ou seja, que a primeira Yehidut ela é de acordo com a essência do caráter do Hasid a quantas anda o seu caráter e baseado nisso o Rebbe lhe prescreve uma sequência de avodá apropriada então aqui se trata não só o que eu vou estudar ou o que eu vou fazer, etc mas como deve seguir de uma forma realista e prática a minha evolução espiritual somente um Rebbe ele sabe avaliar o nível espiritual real realista que a gente se encontra e de que forma a gente deve prosseguir então o Rebbe ele prescreve uma sequência de avodá de trabalho, serviço espiritual apropriada conforme a natureza da essência do caráter do Hasid então Yehidut é algo muito não só muito sério mas muito muito elevado e muito sublime e eu confesso pra vocês que eu creio que talvez uma das coisas mais difíceis de descrever hoje em dia ou de se imaginar é o que se vivencia numa Yehidut graças a Deus ainda tive o privilégio de estar e algumas vezes em Yehidut por mais que ainda era muito jovem talvez até nem soubesse apreciar isso devidamente aproveitar maximizando e potencializando toda essa energia mas tive o mérito o privilégio de estar em Yehidut em audiência particular com o nosso Rebbe e algumas vezes e a verdade é que já há cerca de 40 anos mesmo ainda em vida essa Yehidut particular foi suspensa porque já haviam tantos milhares de Hasidim que era impraticável era sobre-humano atender individualmente a cada um então passaram a haver Yehidut coletivas aos visitantes etc depois havia houve também a famosa distribuição de dólares mas isso era em público mas pelo menos por alguns segundos e às vezes havia uma troca de palavras muito rápidas mas era uma atenção particular quando o Rebbe dava um dólar para ser dado para tzedakah para a caridade para cada um e todos os domingos haviam filas durante horas de milhares de pessoas passavam mas a experiência da Yehidut estar fechado no gabinete do Rebbe apenas com o Rebbe o olhar que você sentia não só o olhar penetrante mas aqui você sabe que você tem diante de si um tzadik que leu seus pensamentos que conhece você melhor do que você mesmo conhece a si próprio que conhece a raiz da sua alma que sabe lhe dar a orientação exata que você precisa que ele sabe qual é a sua missão aqui no mundo e portanto qual o rumo que você deve seguir então esse privilégio da Yehidut isso nós encontramos aqui no Ayom Yom descrito em algumas passagens e como eu digo para vocês ilustrar e descrever na prática essa experiência é algo muito difícil somente quando se consegue vivenciar os livros místicos dizem que hoje em dia quando se visita o túmulo do tzadik etc com devido preparo é uma experiência semelhante a de se entrar em Yehidut mas às vezes para nós que temos mais dificuldade e menos sensibilidade espiritual tão aguçada dificuldade de desprendimento do plano físico material e visualizar e captar isso é algo mais difícil quando a gente está de fato a sala do Rebbe diante dele isso é algo uma experiência impactante indescritível com efeito espiritual não só duradouro mas eterno tchau tchau